Como é que é, meus amores? Está tudo bem com vocês ou não querem dizer ao Zé Rico? Bem-vindos ao 2ª parte deste problema de família que nós temos aqui pela frente no Estoril. O que é que vai dar? Não sabemos. Temos ou um restaurante ou uma galeria de arte. Bora, comece por arrebentar com esse touzinho no like. Obrigado pela tua companhia. É muito importante. E subscreve o canal. Tu não és subscrito. Estás aí diariamente para acompanhar um novo episódio e não és subscrito. Subscreve e ativa o sininho das notificações. Bora, venham daí. Vamos para a 2ª parte. O nosso Yubomir vai até à cozinha. Vamos ver o que é que isto vai dar. Não vai ser fácil, guys. Aviso já. Não sei se eles estão preparados para as caricas do Yubomir. Parece-me que não estão. Parece-me que não estão. Não vai ser fácil. Zé, é impossível. Um restaurante tão bem colocado aqui. Depois de um pequeno descanso. Vamos descobrir como é que funciona esta cozinha. Zé, não dá para comer à mão. Ponto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom Mário. E o Yubomir, tudo bem? Mário. S.S. Filipe. Boa Mário. Boa noite. Boa noite, Filipe. Tudo bem? Gente para caraças no restaurante, mano. E o Yubomir decidiu hoje na sala, lá em baixo. Chefe? Estás bom? Tudo bem? Como é que te chamas? Filipe. Filipe, prazer. Tudo bem? Prazer. Boa. Posso ficar hoje à noite aqui com vocês? Eu já vou dar vontade. Vamos a isso. Por favor. Vou ficar a saber o vosso trabalho. Sim. Não vos vou chatear muito se eu quero observar. Pode chatear. É a vontade. É a seguir, é a seguir. Tem corrido bem? Sim. Dentro daquilo que a gente pode fazer o melhor. Tu estás cá há muito tempo? Em Portugal. Não, aqui nesta cozinha. Ah não, aqui há dois meses. Dois meses? Dois meses. Ok. Recente, então. É assim, recente. Famosos quadros. Hoje comi um pato por cima disto. Estava a aconselhar a louça patroa a fazer um quadro aqui dentro. Isto dava perfeitamente para pendurar numa parede. É que isto são quadros das paredes. Exposição da arte. Está vendo? Justamente isso. Isto era mesmo. Se havia comida disto. A ideia deste espaço é isso. É a liberdade e a criatividade acima de tudo. Olha, se eu te pedir uma rua Rui Crespi. Sim. Um artista plástico português. Sabes exatamente o que é que ela leva? Ou tens leira para papel? Não. Quanto tempo estás cá então? Há dois meses e pouco. Também pouco? Tem? Sim, pouco por tempo. Quem é que está a bailar aqui mais tempo de dois meses? Ninguém. É lá de baixo? Boa noite, Adelante. Como é que está? Tudo bem? Tchau, Ferdantes. E o Bombeiro vai poder ver a cozinha a funcionar com a entrada dos primeiros pedidos. Pica-pau, pego pastas de roast beef. Hambúrgurus, andandolas e mais a margaria de pratos. Escoço. O que é que eu não comia aquele pica-pau? Porque a carne era outra. Oi! Esta última carne que vai para cá nos bifes já tinha tido algum feedback das pessoas para vos dizerem que a carne não era de todo nascido. O pato já bem arranhado? Sim, sim. Hã? Dá culpa por ele lá. E estes, os dois nervos principais, não tiras? Não, não. Tem que descerar, senão... O que é que acontece? No peito do pato, tem dois músculos principais. É como nós, é igual. São dois músculos cruzados. Um está assim e o outro está assim. Os dois são segurados por dois veios. Que é este, como vês, faz assim e este aqui faz assim. Se tu não tirares eles os dois, quando atinges o calor na frigideira, o que é que fazes? Que ele encolhe, segura muito a sangue e depois vai-te largar tudo isso num prato. Se tu retirares esses dois nervos, acontece que a carne fica mais descontraída. Quando a ponhas descansar, ela te fica ainda mais descontraída. E o pato fica mais bom. É aprendido com ele? Isto é magia, é magia. Umas três técnicas que não voltavam às pedras, mas são básicas e aprendi e gostei. Tipo o do magrede de pato. Isto aqui? O que é? Você vê o nervo aqui? Sim. É este aqui? É este que te faz, Carmen, encolhe toda para dentro. E vai toda até aqui embaixo. Este aqui? Um, dois, três cortes. Ela fica mal, ok? Vais ver agora o comportamento da carne na frigideira. Não fica assim. Continua com o mesmo tamanho, sempre a saltear. As técnicas que ele me ensinou, ele dá os cortes para a carne ficar mais macia para não colher. Espetáculo. Graças! Uma cena tão simples, guys. Chefe, já comeste este pato? Chefe, já comeste tu o pato? Já, já. Um prato inteiro só para ti? Não. Não? Aconselho-te a fazer. Podia ter comido borrego, vitela, pato, frango. Ah, não me sabe a nada. Só me sabe o molho doce, frango e vinagre balsâmico por cima. Eu gostei que o magre de pato é uma coisa que vem comigo. É tipo aquele prato que você tem uma paixão de aperfeiçoar para fazer. E minha intenção sempre vai ser melhorar o molho dele. É que eu quero ele com molho de frutos. Por que é que vocês cortam o hambúrguer? Ah? Ah, para comer, o cliente comer com as mãos. Conceito de comer à mão. Eu e o pai fomos sempre contra. Contra. Ela sabe. Eu acho que vais ter o apoio. Eu sou francês. E os francês não gostam muito de comer como os humanos. Isso é uma particularidade de francês e de educação. Eu já comi o frango do sardinho com as mãos, a sardinha com as mãos. Portanto, nada de novo. Eu também como. Eu o franguinho como com as mãos. A sardinha também. Gosto muito de sentir a sardinha e comer com as mãos. Não arrisquei. Para já não arrisquei a comer com as mãos. Eu vim num país onde se comia com a mão. Agora, a pessoa está toda pipizinha. Vai se ir a seguir. Vai para algum lado. Se é, vai comer com as mãos. Vai ficar com as mãos a cheirar. Ah, Rick, a pessoa pode ir lavar as mãos. Então faz o seguinte. Experimenta comer umas sardinhas às mãos, à mão. Experimenta comer umas sardinhas à mão e vai lavar as mãos a seguir. Foi em gol. Mas chegamos na Europa e não se vê nada disso. Acho que não vai pagar. Mas quando eu digo comer sardinhas, é comer sardinhas à grande. Não é comer dois sardinhas. É comer com o Rick. Comer pelo menos dois e doze. Só tu. Com a frangideira, faz favor. Só isso e uma saladazinha de pimentos. Não é nada. Eu não quero ouvir, não sei. Quando falas uma frangideira. Não, não. Não obrigas o pessoal a dizer se chefe ou alguém ou qualquer coisa para saber o que você está a falar com eles. O pessoal mal sabe falar português. É complicado. Por isso que a mesma hora que eu estou aqui, eu estou ali, a louça, é gratificado. Pedindo as coisas é pior. A gente faz. Desde que a gente faz. Mais gratificante. Eu acho que são feitivos. Acho que ele não tem mesmo muita paciência. E ele sabe que a terceira vai gritar e que vai... e às vezes para não se chatear faz. Eu acho que tem a ver com isso. A questão é que a casa não fecha. Ao mesmo tempo que a gente está ali atrás fazendo produção, pode chegar uma beira de 10, 20. Tem que parar e uma massa de piracidio ficar alente. Vai para o lixo. Muito tempo. É um pouco complicado. Então aqui a gente dá o melhor. E a carta? Como chefe, não tentaste então revisi-la para ter mais coisas organizadas? A carta? Ninguém mexe nela. Aqui a gente faz o que os patrões mandam. A gente aqui não tem muita autonomia para mudar as coisas. Eles falam o que quer e a gente tem que fazer. É simples. Mas não dá para diminuir a carta? Não. Eles não aceitam porque a gente fala que a carta já está ali impressa ali fora, já está ali, não sei o quê, já está as coisas. Quantos pratos tens na carta, sabe? No total não. Aqui temos 16 pizzas. São 16. As pizzas passam ali à parte ou passam pela mão dele? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 38, 39, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E o prato? Isto é de crianças? 18. 40 mais 18? 58. 58 pratos. E a carta dos pratos do dia, porque nós já temos uma emenda fixa que é para respeitar. Oh, Dona Helena! Mas depois temos os pratos diários. Produtos não se estragam? Eu uso um... Estou a falar em 60 pratos? Abatedor, temperatura, sempre. É uma máquina que há, congelo sempre as coisas para manter, mas é complicado. Olha aquela câmera ali, montada. Está uma boa questão, dois meses e dois meses, eles saem todos daqui com 60 pratos. Quem decide isso? Tu trabalhas também do outro lado, quem? Quem decide... O que eu não percebo porque é que... É sempre eu, que na palavra é do patrão. Quem? Na palavra é do patrão, o Fernandes. No mola, no meu caso é o Fernandes. Oh, o senhor Fernandes, venha cá para a gente conversar. Não, mas depois é o Fernandes também de ser feita. Ah, ele decide aqui. Então quem manda nessa porra? Em geral é o Fernandes. Já. Não, quem manda para enquanto sou eu, na impressão. Mas ele é que paga, então. Já sei qual é o problema. Deixa eu brincar, alguém. Carlos. É pai, é mãe, é gato, é cão, é papagaio, todos mandam. Funciona ou não funciona? Algum tipo de conceito eu tenho que ser esquentado. Todos mandam, olha o Bomir, peraí, todos mandam não. Quem manda é o Fernandes. Os outros andam a vir aí o bala a passarem. E isso não dá para acontecer aqui. Porque eu não tenho a decisão final. Muito sim. Olha o tal tataki. Estão assistindo a sicha? Estão também. Sim, acho que isso é maravilhoso. Batata fria. É. Se fosse uma coisa ao lado do outro, eu compreendo na boa, porque não interfere com a temperatura do úmido. E aqui, a batata passa até a temperatura fria, exatamente o peixe do prato que está em cima. Mas eu comi isso hoje. E foi o que me escou. É que veio muito ataque frio. E veio ainda por cima na massa fila. Assim, a Mônica tem aquele conceito dela que é o fingerfoot. Ela quer levar isso para a frente. Mas só que tem a barreira. É que é a mãe. O fingerfoot funciona. E o que é certo é que há aqueles jantares volantes. Que é aqueles jantares em que tu não te sentas, não tens onde sentar. E está toda a gente em pé. Acontece a seguir antes de uma estreia. Acontece a seguir a uma reunião qualquer. No lobby de um hotel. Acontece na entrada antes dos noivos irem tirar fotografias. Aquela coisada toda. E é chamado a refeição volante. É que estás em pé, comes. E é o chamado fingerfoot. Que é pau, 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 pau. Croquetes. Umas tapazinhas de pão com uma cena montada em cima. Mini hambúrgueres, mini pães, mini tudo, não é? O seu Fernandes já é mais fácil de levar. Agora a mãe, ela é só. Você pira essa casa. O que aconteceu com este projeto? O que aconteceu aqui, a meio do nada? A Mónica decidiu crescer. Pronto. E isso também não é fácil para eles. Porque foram muitos anos a fazer ao contrário. A Mónica também tem que ter um bocadinho de capacidades para seguir com isto para a frente. E está na mão dela. Se ela quer levar isto para a frente, está na mão dela. Em relação a eles, o que eu preciso mesmo é que me deixem andar sozinha. Pronto. Que me tirem um andarilho, que me tirem tudo e deixem-me começar a dar os meus faces sozinhas. Eu estou para apoiar com o que ela foi precisar. Aliás, sempre apoiei, sempre trabalhei muito, sempre os sustentei, sempre. Se eles acham o que são, devem-nos a nós, não é? Mas pronto. Mas ela agora quer seguir com isto, tem conceito, quer que isto vá para a frente. Ela é moderna, ela é nova. E acha bem que já não temos a capacidade que ela tem, não é? Lógico, não é? Não há muito mais nada para ver. Amanhã de manhã estou aqui com vocês também. Não correu muito mal. Quero assistir a cozinha para o que você. Obrigado. É um prazer. Obrigado. Obrigado. Não correu muito mal. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Pelo visto, não correu muito mal, guys. E parece que o senhor está até bem montado. Isso é bonito. Serviço acabado. E de uma coisa, tenho a certeza, nem tudo o que parece é. Até amanhã. Vão ver o que é que vai dar, não é? O dia começa cedo para a equipa do Pintos 2. O serviço de almoço começa a ser preparado a partir das 9 da manhã. E esta, querida, nem deve fechar. Nem deve fechar. Deve estar aberto. O staff será hoje comandado por 2 homens. Porém, Osvaldo regressou ao seu posto de trabalho habitual no Pintos 1 e João não chegou a tempo desta reunião. Oh, João, então... Bom dia a todos. Vamos fazer o trabalho e serve isso como se eu fosse o vosso patrão e o vosso chefe. As minhas regras vão ser implementadas hoje para saber como é que vamos trabalhar e para perceber como é que eu posso ajudar a esta casa. Combinado? Combinado. Por isso, quero regras e ordens dentro da casa. Ontem foi servido da esquerda, da direita, em frente, por cima, de todo lado. E serviço só existe de um lado. Escolhem a esquerda ou a direita. Ok? O cliente, quando chega à mesa, são entregas as duas cartas. Ok? O caminho ontem, se eu põe a entrega uma e depois de me virar as costas, percebi que tinha mais uma. Isto é ridículo. Combinados? Vamos trabalhar. Obrigado. Sinto-me terrorizada. Eu hoje vou prender a ser chefe. Eu não sei se ele vai correr comigo. Para facilitar o trabalho e tornar o espaço mais funcional, Deu Ami decide arrumar uns móveis da cozinha. Chefe, vais pegar nisto? Levas para a dona do restaurante? Ok? Diz, olha, o chefe disse-te para montares uns quadros lá embaixo. Está bom? Agora, quero é para desloir-se. Então, Pompeu, o chefe lá em cima manda-se montar uns quadros. Aí vai, o que você quiser. Olha, era para ele, para o Pompeu, era para ela. Como habitualmente, o senhor Fernandes aparece no restaurante para verificar se tudo corre bem. Corre. Não entres lá em cima. Não entres lá em cima? Por quê? Porque ele disse, eu sou o dono desta casa, hoje quem manda sou eu. Isto aí está a mandar, não é ele? Olha, quem manda hoje é o chefe? Não, já estava a acontecer. Pronto, quem manda hoje é o chefe. Há duas coisas que ele fez, uma salva. Primeiro, as coisas riscadas não, têm de ser apagadas. Está bem? E só se serve por um lado, escolhe a esquerda ou a direita? Aparámos todo, para gastarmos isto que temos, porque não vamos mandar dinheiro para o lixo. Tens a algarparras? Sim, tem. Fixo. Vamos fazer uma massa, no azete de manteiga, alcaparras, salmão lá para dentro, massa para cima, manjericão salteado, sugestão. Vendemos para gastarmos isto um resto que há. O resto, vamos fazer o tataki como se faz um tataki verdadeiro, porque aquilo é tudo menos um tataki. O prato de gê, é massa, salmão e alcaparras. Massa salmão, pronto? Salmão e alcaparras. Alcaparras. É massa e salmão. Alcaparras. Quem escreveu lá embaixo? Alquê? Alcaparras. Deixa lá ver o que é que o amigo lhe disse. Um tataki verdadeiro, porque aquilo é tudo, menos um tataki. O que é que ele escreveu? É massa, salmão e alcaparras. Massa salmão com? Alcaparras. 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 Ele disse, escreve só massa de salmão. Massa de salmão com alcaparras. Quem escreveu lá embaixo o quadro do menu? O menu? Quem escreveu sempre a senhora Helena. Dona Helena. Dona Helena, foi você que escreveu o quadro lá em baixo? Não. Quem é que escreveu o quadro? Quem escreveu foi um posicionário. Passa-me lá a favor e chama o rapaz que escreveu um idiota. É, é um grande idiota. Quem é que escreveu aquilo? João, quem é que escreveu isto? É ele. Sabe-me explicar o que é que são alcapatas? Foi o que me disseram. O pessoal não falou alcapata. Não, falou alcaparras. Ah, alcaparras. Alcaparras não existem. Olha, vai lá assim, meu chefe, que é para eu falar contigo. Percebi tu as alcaparras. Alcaparras. Só vai cozinhar. Mas fora, se tu sabes o que é que são alcapatas, chegavas lá assim, ô chefe, desculpe lá. Eu, há termos que eu não conheço, consegue-me explicar o que são alcapatas? Se tu percebeste alcapatas, zés, das duas uma, tu conheces o que é que é alcapatas? Eu acho que alcapata não é merda nenhuma. Se calhar existe alcapatas, deixa-lhe ver o que é que é alcapatas. Alcapatas, depois eu conheço é alpercatas. Agora alpacatas, não. Zé, chegavas lá e perguntava. Tinha que ir lá a ver explicar com o chefe. Estes jogares de culpas, odeio isso. Odeio. Ou eu não tenho nada a ver com isso, não fiz isso. Nada. A culpa é sempre do outro, não é? Queria falar comigo? Sim, alcapatas, é o quê? Podes-me explicar? Eu vou perceber como o meu colega me falou. Alcapatas. Não defendes a tua profissão, vem um cliente como eu, sento-me na mesa e digo, mano, o que é que é alcapata? E tu, bocamente, não sabes? Pai risco. Passas vergonha em frente do cliente, não é? E não gostas de passar por isso, pois não. Eu também não. Já almoçou. Tu, vais lá baixo, chamas os gajos que estão a vender esta merda e dizes, olha, hoje quero que provem isto, que isto é o meu prato. É esse profissionalismo que eu diz no começo de tudo o que falta aqui. Eles não sabem o que vende para o cliente. Essa é a massa do dia, sugestão. É a massa com redução de vinho, alho, alcaparras, alinagradas e ligada com manteiga. Então, boa massa? Então podemos vender o prato do dia, né? Uma coisa, só para perceber, é um lixo. Eu estou encheado. É um lixo que vocês têm no frigorífico, ok? É uma sugestão que sai do dia, porque tenho que gastar este produto, para vocês não perderem dinheiro. Porque é daquele tataki que tínhamos uma merda, que não é tataki. Hoje não há tataki de massa de folhada, já todos estão informados, ok? Vamos fazer o verdadeiro tataki, ok? Mónica, eu lá acima tenho tudo controlado. Ok, chegou o filho da mãe e está na cozinha. Agora preciso outra filha da mãe que é embaixo, que é começar a organizar isto tudo, está bom? Está bom, peixe lá estes braços, que irá forte, está bem? Vamos partilhar este trabalho. A portadinha da Mónica já está nervosa, coitada. Coitada. Depois que as câmaras a plantar também não ajudam, não é, gajos? Além da nossa alimenta, também temos as sucessões do Chef. E hoje temos aqui o prato do dia, que é uma massa de salmão ao alcaparra. O senhor de salmão ao alcaparra, razia-me-o muito agora, muito, muito. Para baixo também do tomate da pizza chave, não. Ele disse que é pisaiou há 14 anos, porra, um molho de tomate azedo. Mário, esse molho, Mário. Fala, Mário. Esse molho não é com condições, não. Prova aqui, ó. Mário. Tava as provas aí de seu pai, Mário. Sou a tua cara. Sou a tua cara. Vecita, estás a meter um cagalhão de gato para a boca. Fogo, Mário. Bom, não é? Boa merda. Bom, boa merda. É o que é. E vai para o cliente. Será que a pessoa não tem a capacidade de chegar, meter o dedo, provar? A tua e a malta têm-se andado a cagar toda. A malta têm-se andado nesses últimos dias a cagar a pistola, quem cobe pizza? Eu vou me preparar rapidamente um novo molho de tomate. Tu primeiro. Bora. Só para estimarmos as diferenças do dia. Tu também. Anda cá. Igor. É isso. É só para vocês também terem caganeira, não sou eu. Pronto. Igor, preciso aqui um copo com colheres. Bora, Igor. Porque eu, burro, preciso provar para ver se coisas estão boas, ok? Então, saí de casa, do sofá e venha para a cozinha, que eu preciso de ti. Já ele começou. Já ele começou. Certo, o pedido da mesa 61, um dos vips é sem molho, mas o senhor quer o molho à parte. Prova, era o molho das suas pizzas. Prova. Fica aqui comigo, fica aqui comigo. Diga-me lá como é que isso está. Está azedo, podre, não é? É o seu molho das pizzas. Próximo é isto a ir lá a cima. Mesa 50, Carpaccio de Salmão. Alguém me ouve lá em baixo? Sim, senhora, está correto. Obrigado, obrigado. Comuniquem comigo para eu saber que não estou a falar com uma parede. Ok. Pode sair, mesa 81. Um segundo, chefe. Vou saber. Obrigado. 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 A senhora se encontrará com o meu pica-pau e te marabas um bocadinho. Obrigado. Próxima vez não é um segundo. Já vejo, ok? Obrigado. Já passaram 40. Está a deixar. A maioria dos clientes acaba por pedir talheres por não ser prático comer certos alimentos com a mão. O bife já não vem cortado. O cliente tinha me perguntado como é que vinha o bife. As alterações têm sido formadas. Sim. Chefe, num dos bifes o molho ia à parte. Está a sair, molho à parte, está aqui dessa mesa, está aqui consigo, isto é um tatáqui. Sim. Aquilo é uma bosta. Sim. Aquilo não tem nada a ver com tatáqui. Outra pergunta, chefe. O bife já não vão explorar. Ouvi, percebi. Não. Ok. É um bife que era o cliente corta. Eu ontem não gostei nada daquilo que me servia. É que nós não temos o poder de mudar uma carta, a gente não tem o poder de mudar... Carassas, ele está bem bem alto, gente. E nós temos que fazer as coisas minimamente que dê para comer à mão. Franco com ananás nosso aqui, que na verdade não é franco com ananás. Não. Não tem ananás? Não. Tirou quando eles mudaram a emenda. Vai com uma salada de tomate em cubos com queijo fresco. Eu não confio nisso. Na mesa 70 há dois frangos com ananás. Preciso saber se o cliente está avisado que não há ananás na casa e que isso não está na carta. Não confias, está bem? Nunca. Sim, está bem. Tem sempre confirmado. Então, bora. O pedido frango é o frango do menu. O artigo é que não está correto no computador. Foi alterado no menu e não foi alterado no computador. Mudaram um artigo no sistema. Demoraram quatro? Três minutos? Quatro. Quero saber do problema. Estou a lhe explicar com a organização. Sim, sim, tem. Mostra a sua força. Porra, se ele está mesmo aqui em cima da rapariga. A rapariga, ela vai ir abaixo. Não tem hipótese. Coitado. Eu já estou com pena da rapariga. Vê-se que vai ser o primeiro ela a ir abaixo. Bora. Daqui a bocado já estou a chorar. Não vos disse. Tem que haver organização, na verdade. Eu não posso fazer a organização toda. Pronto. E as pessoas são todas em cima de mim. Sim, mas tu és a dona, não é? Tens que ser tu perceber o que está mal para depois coerir-se tu em cima deles. Quando tu percebes o que está mal. Esquece-me disto. Esquece-me daquilo. Isto é um problema meu. Igor, falta colheres na cozinha, aqui deste lado, ok? Igor! Sim, chef. Isso responde-me, pá. Pouco, dez vezes tenho que dizer a mesma coisa. Dizem-me embora, homem. Mais colheres. Se uma vez deixas de fazer isso, toda a vida os negros deixam-me de respeitar. Por isso é sempre exigir as regras em ordem sempre iguais. Não há cá merdas. É uma cozinha, ok? Ah, o Felipe tem que ser mais duro de mulher que cozinha. Mais rígido. Que? Que era lá? Fala comigo. Uma história aqui na raça? Estou a ver, prova tudo. Já estou a confiar em ti um bocadinho. Vou começar a confiar em ti que já é bom. 81, pode sair, ok. Tudo pode sair. Será que bateu bem ou não? Eu não tenho que ir para os ordenados e depois a gente fica todos contentes porque toda a gente trabalhou de graça para mim. Não estou a perceber. Eu é que pago os ordenados. Não, quem é que pago os ordenados? És tu? Sim. Não, não és, é os clientes. Lógico. Então pronto, o dinheiro entra, eu faço a gestão, não estou a perceber qual é o problema. É muito difícil para mim cortar este cordão umbilical e dizer não, a partir de agora eu caminho sozinha, mas pais precisam de... Eu acho que antes do Bomir entrar eles tinham que sentar à mesa primeiro. O problema tinha que ser visto ali no sério familiar primeiro para tentar acertar as coisas. Há-lhe uma química, uma falta de química, uma frieza, a moça, a rapariga, querem que a rapariga espivite e tome conta daquilo, mas lhe dão liberdade, meu. Não, ela está entre a espada e a parede. De um lado tem o Bomir a querer mudar tudo, do outro lado tem a mãe e o pai que não deixou mudar porra nenhuma, meu. Com sorte. O frango é acompanhado com o quê? Sou chips, mãe nada? Ah, chips é uma salada de queijos frescos e... Está feito? Posso se empratar? Então o quê? Vi que eu a espero, não sei o que é que está na carta, meu. A distribuição das tarefas na tua cozinha é a coisa que tu mais tens a aprender. É distribuir tarefas. Queres o ovo? Espera. Ovo? Está bom? Não. Está bom? Queres mandar para o cliente? Não. Queres-lhe tu mandar passear ou magriu? Olha para isto, meu. Está cozido, meu. Ferves e serves como um molho. Não, como uma salada. Gozas? Não me gozas, Mário? Ele é que manda, seguidas, ordens dele e não há nada. Agora, Mário. Agora, Mário. Sim, chefe. Ontem estavas bem melhor que hoje. Precisávamos cozinhar o sério. Começas a patinar que nem um bebé. Já ouvi, chefe. Regras na cozinha, meu. Deixam-se brincadeiras. A comida é ótima. Nunca cá tinha vindo, mas... Fiquei surpreendida. Falei por não haver talheres. E eu não consigo comer sem talheres. Estão a ver? Olha ali. Aquele prato que a rapariga está a comer. Que aquilo é a tal... Deve ser a tal salada... Será que é a salada de frango? É o quê? Ela não vai comer aquilo à mão, guys. Né? Onde é que estamos, guys? Né? Se eu queria ser esse conceito... E como é que comes este bife à mão? A batata comes. A salada também como. Também é a estupidez de comer a salada à mão. Mas como? Agora, aquele bife... Também dá, Zé. Vocês podem pegar no bife assim. Olha, pegam no bife assim. Né? Se não quiser ser a comer à mão, olha... Vamos comer ali ao... Não temos, tem isso. A mente aberta é a minoria. Tem para aí uns 33% de mente aberta. O resto é a mente fechada. Não aceitam. Para as senhores, acabou o serviço. Tiveram tempo para preparar tudo e nada estava preparado. Tu, estavas meio perdido ali nas tuas coisas. Não provas as coisas. O Mário estava barata-tonta. E isto, para mim, não é bom serviço. O que nós hoje fizemos foi um desenrasco. Nenhum de vocês daqui da cozinha pode sair com orgulho a dizer... Eu sou cozinheiro, ok? Não, eu sou uma merda. Isso é que tem que perceber. Cozinheiro é um gajo metódico, limpo e organizado. Pensem sobre isto. Vamos voltar a cozinhar amanhã, está bem? Obrigado. Trabalhar com ele foi uma experiência incrível. Ensina os mínimos detalhes, que é que as coisas correm bem. Acredito depois disso que o José Felipe vai puxar para nós todos. É que vai mesmo. Vamos ser uma equipa que eu ajude. Agora, fácil não vai ser, não. Bom, amiguinhos, vamos ver o que é que isto vai dar. Se realmente a Mónica vai ter liberdade ou não, eu parece-me que não. Meus senhores, eu tenho que falar com vocês todos para perceber melhor a questão do restaurante. Porque, estando aqui estes dois, três dias, descobri algumas coisas que preciso aprofundá-los, ter mais noção sobre como é que isto funciona em si próprio. Vim aqui para ajudar a Mónica, daquilo que eu recebi, a convida Mónica, que é a girente da casa, e vim resolver um problema. O que eu encontrei aqui é um pouco diferente daquilo que eu estava à espera. E o que eu quero perguntar aos senhores diretamente, sem rodeios, vocês querem ter um girente na casa? Queremos, claro. Queremos, queremos. Mas tudo o que eu encontrei e tudo o que eu vejo dentro do restaurante é o contrário. Eu vim ajudar uma girente, uma pessoa que supostamente é responsável da casa, e ela é a última pessoa que manda, porque vocês têm mais poder, ou usam mais poder em cima dela, ela não veja que tenha espaço para trabalhar. Não, não, não é assim. Não é assim? Não é assim. É, senhor Fernando. Eu hoje tive um exemplo, e vou-lhe enfrentar com esse exemplo, que é, por exemplo, a Mónica dizer uma coisa, e a mais chegar-se em frente de empregados e dizer, não é a Mónica que paga ordenados, sou eu. O que quer dizer que tira... Que são. Não, não, não é são, estou-lhe a explicar. O que quer dizer, na atual fase da restauração do mundo que estamos a viver, tira-lhe todo o poder em frente dos empregados, em frente de todos os ouvintes. Como é que eu consigo ajudar e trabalhar com ela, que de repente eu percebo, por isso eu os convidei, para estarmos todos aqui na mesa sentados, que eu percebo que, afinal das contas, não é com a Mónica que eu estou a ajudar, não é com a Mónica que eu preciso trabalhar. Afinal, tenho que passar por uma licença de autorização pela MAI, e outra licença de autorização para o senhor Fernando, que é terceira pessoa. Está aqui um problema que é vosso, acho eu. O que eu preciso perceber da vossa parte, dos dois, claramente, é com esta senhora que eu vou trabalhar, ou não? Sim, sim, tem que ser com ela, porque nós já notamos isso. Eu vou para o Pintos, meu, desaparem-me a loja, meu. Eu vim cá resolver um problema, vocês não querem saber. Deixa de estar a rapariga scegadinha, meu. Vocês não querem saber. Não querem, não querem. É o seu problema. Pronto, velho, mas vá para o Pintos, meu, deixar a rapariga scegada colhe o meu amigo, meu. Então? Por isso é que nós aceitamos, não. Dizíamos não, e pronto, está pronto o final, não é? Eu não vou prolongar esta conversa, ok? Porque isto não é bom. Obrigada. Vocês sabem disso, isto não é bom. Obrigada. Por isso agradeço-vos mesmo, pessoalmente, ok? Se vocês querem que eu volte, continue aqui a trabalhar, resolvem isto entre vocês, está bem? Foi resolvido. E dão um espaço para eu trabalhar. Não está resolvido. E para mim não está resolvido. Não está resolvido. Eu vim ajudar a Mónica, e eu amanhã, se eu volto aqui, se for para ajudar a ela. Porque senão... Nós agradecemos que seja assim. Nós vamos embora, porque não estamos aqui a perder o nosso tempo. Tenho que os três estarem de acordo, e eu estou disponível, está bem? Mónica, muito obrigado, está bom? E boa sorte. Até já. Tchau, obrigadinho. Ah, Zulino. O problema não passa pelo conceito. O problema passa pelos pais da Mónica. E veremos o que se dê amanhã. Bom, vamos ver o que é que vai dar amanhã, guys. Beijinhos. Obrigado pela tua companhia. Amanhã vemos-nos às 17 horas novamente neste canal. Não te esqueças, antes de ir embora, deixar o teu like, só para aquele apoio maravilhoso. E já sabes, normalmente, quando este episódio está a acabar, às 6 da tarde, no canal principal, está a sair um vídeo. Não sabias? Pois é. Está a acontecer muita coisa. Tu não sabes que é nas adrobina, beleza. Fiquem bem. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau.